Amores, então, continuando aqui a parte 3 da aula, então agora quando a gente tiver o raio de luz, ele tiver o N passa menor que o N provém, então agora a gente tem o raio de luz, ele vai da água para o ar, então ele provém, está vindo da água e está passando para o ar. Quando acontece isso, quer dizer, o N passa for menor que o N provém, o raio se afasta da normal. O que significa falar que o raio se afasta da normal? Se ele está se afastando é porque o ângulo de refração I, ele é maior que o ângulo de incidência I, o ângulo de refração R, o raio se afasta da normal, então o ângulo de refração R, ele é maior que o ângulo de incidência I, tá? Então são os dois casos que a gente tem com desvio, né? De novo, ó, quando ele passa para o meio maior, então ele passa maior que o N provém, então por exemplo, ele vai da água, ele está vindo do ar e está indo para a água, o passa é a água, o provém é o ar, então ele vem do ar para a água, o raio vai se aproximar da normal, da normal, né? Do ar para a água, então o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. quando você tem agora o contrário, o raio de luz está vindo da água para o ar, então ele provém da água e vai para o ar, ou seja, o N passa é menor que o N provém, então o raio se afasta da normal, se ele se afasta da normal, o ângulo de refração R, ele é maior que o ângulo de incidência I, certo? Muito bem, então agora a gente vai fazer o exercício exercício da apostila que trata da relação entre o índice de refração da gasolina adulterada e da gasolina normal, deixa eu tentar colocar aqui no outro celular e mostrar para vocês, tá? Então olha só, ele fala assim, ó, uma questão do Enem, uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e consequentemente evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminoso, nesse sentido a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta a razão entre o seno do raio incidente e refratado igual a 1,4, então o índice de refração da gasolina não adulterada é 1,4, desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9, qual foi o comportamento do raio refratado? Então, amores, vamos fazer o desenho do que ele falou na questãozinha do Enem para a gente entender o que está acontecendo. Então aqui, a gente tem, então aqui a questãozinha 1, né, da aula 5, então aqui, aula 5, né, exercício 1, muito bem, então a gente tem aqui a superfície que separa os dois meios, no primeiro caso, o primeiro meio é o ar, e aqui a gente tem a gasolina não adulterada. e ele disse que o índice de refração da gasolina não adulterada é 1,4. Muito bem, o que que vai acontecer? A gente vai traçar normal, ele vai sempre incidir o raio de luz, vamos fazer o raiozinho verde aqui, ó, ele vai sempre incidir o raio de luz com ângulo de incidência aí. Nesse caso, ele está no meio cujo índice de refração é 1,4. Então, o raio vai se aproximar, ó, esse aqui é o desvio do raio de luz, está vendo aqui? Ó, desvio do raio de luz. E aqui, amores, ó, a gente tem o ângulo de refração. Como é que a gente relaciona os dois, né? Lembra? Seno I, N do ar, igual a seno R, N da gasolina. Ou, seno I, seno R, N passa, que é a gasolina, sobre ele provém, que é o ar. Certo? Bom, ele vai se aproximar porque o índice de refração aqui é 1,4. E a gente viu nas partes anteriores da aula que quando você vai do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio se aproxima. Muito bem. O que vai acontecer agora? Ele pegou uma gasolina para fazer um teste para ver se a gasolina era adulterada. E ele encontrou o seguinte. Para essa nova gasolina, o índice de refração era 1,9. Então, aqui continua sendo o ar. Agora, aqui, a gente tem, ó, a gasolina adulterada. Gasolina adulterada. Quer dizer, acrescentou mais álcool ou água. O índice de refração, nesse caso, é 1,9. Bom, o que vai acontecer? Está aqui a reta normal. Ele, amores, manteve o mesmo ângulo, tá? Então, ó, esse ângulo de incidência aqui, ó, esse aqui é o mesmo í desse aqui. Ele fez a mesma incidência, sei lá, 30 graus, por exemplo, tá? Só para você entender, sei lá. Então, aqui é 30 graus. Aqui é 30 graus também, a mesma incidência. Ó, aqui é o caminho, né, de propagação da luz, se não tivesse ocorrido a mudança no meio, certo? Nesse caso, só que agora, amores, qual que é a diferença? Ó, esse índice de refração é 1,9. Esse índice de refração aqui, da gasolina não adulterada, é 1,4. O que a gente discutiu em aula? Que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. Então, aqui, a gente tem esse N aqui, amores, ele é maior que o N da gasolina normal. Quer dizer, a gasolina adulterada possui um índice de refração maior do que a gasolina não adulterada. Significa que a velocidade da luz na gasolina adulterada, ela é menor que a velocidade da luz na gasolina normal. Isso a gente pode escrever aqui embaixo, ó. Velocidade da luz na gasolina adulterada, vou abreviar assim, tá? É menor que a velocidade da gasolina normal, não adulterada. Quer dizer, esse índice é 1,9, esse índice é 1,4. Então, nesse meio aqui, na gasolina adulterada, velocidade menor, significa que o raio vai se aproximar mais ainda da normal, ó. Então, vou fazer um ângulozinho bem pequenininho aqui, pra você olhar a diferença deles, ó. Compara os dois, amores, ó. Na gasolina normal, o N é 1,4. Olha aqui o nosso ângulo de refração. Olha aqui na gasolina 1,9. Como o N é maior, o desvio da luz, ó, é muito maior. Olha aqui o desvio na gasolina normal é menor do que o desvio na gasolina adulterada, tá vendo? Então, aqui é o desvio do raio. Então, o que a gente pode concluir? Que na gasolina adulterada, o raio vai se aproximar mais da normal. Então, se a gente for ler as alternativas aqui, ó. A alternativa correta seria a alternativa E, ó. Então, em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Então, como o índice de refração é maior, né? O outro era 1,4 e esse é 1,9. Significa que o raio aproximou-se da normal à superfície de separação. A alternativa correta, a alternativa E de esperança. Certo, amores? Então, com isso a gente termina essa aula de refração. E aí, depois a gente vai... Na próxima aula seria a aula 6. Tá bom? Beijo pra vocês.